Tô começando a usar letras contra outros rappers e, inclusive, recentemente, o Jay-Z lutou e conseguiu aprovar uma proibição pra não usarem mais uma letra de música contra alguém com uma prova ou algo do tipo, né? Ele é esperto, ele é esperto. Eu achei que a gente não ia ver vídeo do Diri e do Jay-Z hoje. Tá aí, né? Tá aí a pincelada do Jay-Z. O Caso Melly. Ai, ai, ai. Finalmente eu vou poder ouvir aquela música com vocês e entender o que que está acontecendo. Eu estou por fora. E aí, galera? O que que está acontecendo com o seu Melly? Hein? Vamos descobrir. E o Melly, de 25 anos, é um rapper que lançou sua primeira música em 2016 e furou a bolha em 2018, fazendo muito sucesso com a música Murders On My Mind, que descrevia um homicídio em sua letra. No mesmo ano, dois amigos próximos e parceiros musicais faleceram vítimas de tiros dentro de um carro. No ano seguinte, enquanto sua carreira continuava firme e forte, Melly foi preso, acusado de ter sido o autor dos tiros. Desde então, ele não saiu da cadeia e o Caso ainda não tem uma resposta final. Cara, isso aí é surreal. É inacreditável. Dito isso, dito isso, se ele é culpado ou não, a gente vai descobrir nessa música, nesse vídeo. A gente vai especular muito. Mas enquanto isso, deixa ele cozinhar. Moleque, essa música é mó porradão, essa música é mó porradão, filho! Moleque, essa música é... Essa música é uma paulada, filho! Moleque, ainda bem que eu tirei o clipe, porque as imagens que estão aparecendo ali é loucura. Como é que o cara lança uma música dessa e depois ele é acusado de fato fazer isso, cara? Como é que isso aconteceu, cara? Caralho, mano! Vamos embora, vamos voltar pro vídeo aqui, ó. O melhor é um passo do corredor de execução ou da absolvição. Vamos te explicar toda essa história, então, no vídeo de hoje. E dá risada. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é o Fabio. Esse aqui é o Planeta Novo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer aqui um vídeo de um quadro novo. O quadro No Corredor vai falar sobre histórias de pessoas que ou estão no corredor de execução, o famoso Corredor da Morte, ou que passaram por lá e contando, então, essas histórias. No episódio 1, a gente vai falar de Young Mad. Inclusive, a gente pouco falou sobre ele aqui no canal e muita gente do rap também deve curtir esse vídeo. Então, se vocês puderem ajudar a gente, como é um projeto novo, a gente não tem tag nem nada do tipo pra poder subir aí no... Quando a gente solta, por exemplo, um vídeo do Brasil Bizarro, vai pra tag do Brasil Bizarro e aí sobe algumas views por conta disso. Como é uma tag nova, a gente tá aqui com o No Corredor. Queria que vocês comentassem o No Corredor o máximo que der. Vão tentar bater uns mil comentários com o No Corredor, quem sabe? E aí bater uns, sei lá, 15 mil likes. Tô pedindo um alto mesmo. Por que eu tô pedindo um alto? Pra gente poder fazer esse quadro ir pra cima e fazer esse vídeo aparecer pra muita gente. E apareceu pra mim. Então, desde já, muito obrigado, certo? Bom, a gente vai falar de Jameel Marris Demons. Ele que é o Young Melly. Caramba, o nome dele tem Demons? E ele teve uma infância realmente muito difícil. E tudo começa porque quando a mãe dele ficou grávida dele, tinha apenas 14 anos, Digo Black. Imagina só, 14 anos. Muito nova, né? Então, ele foi criado só pela mãe. O pai dele não sabe quem é porque nunca ficou pra criar ele. E ele teve uma infância bem difícil. Tinha dificuldade, por exemplo, pra poder pagar aluguel. Às vezes faltava local pra morar. E por isso sempre tava mudando a casa de um parente pra outro, principalmente entre os tios. E nessa frequência de mudança e permanência na casa da família, ele começou a conhecer a música e gostar muito da música. Ele falou que quando era criança, ele ficou fascinado quando ele conheceu o Chris Brown e também o Michael Jackson. Mas os mesmos tios que apresentaram pra ele coisas boas, né? Como a música, também foram responsáveis pra mostrar pra ele as armas pela primeira vez. Quando ele tinha apenas 9 anos, ele encontrou um revólver debaixo do sofá do tio dele, que era um revólver realmente pequenininho e que tava esquecido pelo tio. E ele ficou brincando com aquele revólver, achando que ele era de brinquedo de início, certo? E aí, ele deu um tiro pra cima pra aquilo, muito próximo do ouvido dele, próximo da cabeça, né? E ele ficou surdo por uma semana por isso, mas ele não contou nada pra ninguém e ninguém soube disso. Por quê? Porque ele queria continuar com a arma e foi o que ele fez. Então ele pegava a arma, colocava dentro da lancheira dele e levava pra escola. Isso com 9 anos. Logo depois, em algum momento, ele arrumou outra arma do tipo e levava 2.22 dentro da lancheira dele todo dia pra aula. Isso com 9? Isso com 9 anos. Desde cedo também, ele tinha muita curiosidade com o mundo criminoso, né? Então ele tinha contato com a gangue Bloods. Inclusive, dois dias antes do crime, né? Que teoricamente ele aconteceu, ele estaria ali trocando mensagens com um membro do Bloods. Inclusive, decorando o texto de juramento de lealdade, né? Pra poder entrar no grupo de fato. Então, desde pequenininho ali, ele já tava meio que perdido. Até porque a gente falou qual era a condição de vida dele, da família dele, né? Bom, na sétima série, então, ele deixou bastante evidente que tinha problemas. Ele foi pego levando facas pra escola. As armas, por um tempo, passaram batido, mas as facas foram percebidas. E com isso, ele foi levar até um psicólogo que diagnosticou ele com bipolaridade e TDAH. Ele passou a tomar, então, Adderall, que é tipo... Como se fosse aqui, Ritalina, né? Não tinha um que era... Cadernal? É. Cadernal. Ele tava indo na padaria e aí, no meio do caminho, ele... Alguma coisa acontecia e ele ia pra outro lugar, tá vendo? E aí, quando ele retomava aquele pensamento, ó, estou indo na padaria, ele tava em outro lugar, tá vendo? Tipo assim, era como se tivesse uma ocupação ali, um desvio mental dele, né? Pra outro canto. E aí, ele fazia outra coisa e depois voltava pra isso. Isso foi diagnosticado como TDAH, que é déficit de atenção, né? Mas depois, quem sabe do que aconteceu, muita gente vê como um indício de que ele, de fato, tinha mais do que uma personalidade, certo? Bom, mesmo que a cabeça dele não tava boa, que ele não tava na situação boa, ele era uma pessoa bem popular na escola, sempre foi muito popular na escola, tinha amigos ao redor e tinham amigos que faziam música, certo? Então, como ele era amigo de todo mundo, colocou essa galera da música, foi até um estúdio e, mano, ele era muito bom naturalmente, né? Tanto que uma das primeiras vezes que ele foi pro estúdio, ele sem beat, a capela, né? Sem nada, só ele cantando e dando soquinha assim na parede, começou a cantar uma música que viralizou e esse videozinho que viralizou, então, foi remixado e virou uma música e foi o primeiro som dele que bateu, assim, de fato, tá, né? Então, tipo assim, ele era um cara que naturalmente tinha talento e, em 2014, ele começou a postar músicas no SoundCloud, tentando focar nessa carreira de artista. Só que, em 2015, logo no início disso, né? Em 2014, primeira música, em 2015, ele se volveu num programa realmente muito grande, na época ele tinha apenas 16 anos e ele foi preso porque ele atirou contra três pessoas, três alunos, certo? Perto de uma escola, então, tipo assim, ele era uma pessoa que realmente era perigosa, a gente falou que com nove anos ele ia armar pra escola, com 16 ele ia também, né? Ele já era bastante problemático, ele conta sobre esse caso, ele fala, tipo, ah, os caras fizeram isso, aquilo, aquilo outro, mas eu não sei se é porque ele não poderia falar sobre, porque era um problema legal, né? E ele não poderia ficar dando detalhes, ou se realmente ele não tinha algo pra se aprofundar pra falar, parecia que era muito vago, sabe? Ah, eles mexeram comigo e é isso que acontece, sabe? Que assim, tipo, parecia algo pouco, né? E ele então foi preso e ficou um ano em um centro de detenção juvenil e saiu de lá incondicional, não saiu totalmente livre, né? Tinha um monte de regrinha, coisa do tipo. Tanto é que quando ele faz a música dele, Murder on My Magic, que é um grande sucesso, ele tá nesse período aí e ele não tinha grana nenhuma. Quando ele fez esse som, o cara que fez o som, o produtor, né? Ajudou ele, falou assim, não, tem uns beats aqui, faz aí, papapá, não precisa pagar, depois a gente divide se der alguma coisa boa. E deu boa, certo? E foi aqui também, no início da carreira, obviamente, que ele escolheu o nome dele, né? Que é YNW Melly, né? Ou YNW Melly, que seria Young New Wave, ou então uma outra versão que eu não vou falar. Que é um pouco mais, né? Né? No background, né? Os amigos dele também usaram essas três letrinhas ali como uma mob. Então todo mundo que tinha o YNW era do mesmo mob, ou o mesmo grupo, né? E em 2017, ele lançou no SoundCloud a Murder on My Magic, que foi um grande sucesso dele. Só que ela só foi lançada oficialmente em 2018. Bom, ela fez estourar, ficar muito conhecido. Ele chegou até o Kanye West, que gostou dele, produziu os sons dele, e inclusive lançou uma música com ele, que era Mixed Personalities, né? A gente pensaria... Mix de personalidades, né? Só que tava indo tudo muito bem, tudo muito bonito, mas tem um crime pra contar essa história, né? Hum... Ah, vem. No dia 13 de fevereiro de 2019, com 19 anos, Melly foi preso. Sob acusações de ter tirado a vida de dois amigos próximos. Anthony Williams, Young Sacchaser, de 21 anos. E Christopher Thomas Jr., Young Juve, de 19 anos. O caso, como a gente falou, não aconteceu quando ele foi preso. O caso aconteceu em outubro de 2018, alguns meses antes. E as autoridades alegaram que Melly e outro amigo, que é o Cortland Henry, ou então o Bortland, né? Teriam alterado a cena do crime desses dois amigos pra tentar fingir que eles tinham sofrido um ataque de um carro, um suposto carro que teria passado por lá, e que eles não teriam nada a ver com a história. Algo que, na verdade, segundo a polícia, seria diferente. No dia do caso em si, o Melly tava em um estúdio. Isso a polícia fala e o próprio Melly fala. Isso é importante a gente falar, porque daqui pra frente, tudo tem meio que duas versões, né? Ele ficou por lá até as 3 horas da madrugada. Então ele saiu do local, junto com todas as outras pessoas que estavam envolvidas. O Bortland, o Sacchaser e também o Juve. O Bortland e o Sacchaser estavam no banco da frente, enquanto o Melly e o Juve saíram ali no banco de trás. Nesse momento, na versão do Melly, um carro teria chegado lá do carro deles e atirado contra eles. Nisso, o Melly e o Bortland teriam um tiro reflexo, teriam se abaixado e teriam conseguido escapar desses tiros. Então o Melly e o Bortland levaram juntos os dois amigos deles, já sem vida, pra um hospital próximo que ficava em Fort Lauderdale, lá na Flórida. Então eles chegaram com os corpos dos amigos, falando, ó, passou um carro aqui, atirou contra a gente, né? Tentou matar todo mundo. A gente conseguiu se abaixar e escapar. A gente veio pra cá, mas não deu tempo. Eles não resistiram tão aí. Eles deixaram os corpos, foram embora, e aí o Melly seguiu a vida dele. Carreira seguiu, tudo seguiu normal. E foi bem no momento que ele tava ficando muito famoso. Foi naquele momento, o ponto chave de virada, quando o cara tá, tipo, saindo do nada pro tudo, sabe? Tanto é que ele fez uma publicação no dia seguinte, lamentando o ocorrido, e nos meses seguintes ele lançou música, fez show, tudo normal. Vale lembrar que esses caras não eram só amigos dele, eles também eram sócios dele dentro dessa mob. E essa é a versão dele, que basicamente um carro passou por lá, ele não sabe qual seria o motivo e teria feito isso, né? O lado da polícia disse que não encontrou evidência alguma de que teriam acontecido tiros naquela área, inclusive fazendo uma perícia em toda a região, né? Onde isso poderia ter acontecido. E que a perícia também levantou que o trajeto das balas que atingiu os dois amigos teria vindo de trás pra frente e não de fora do carro pra dentro. O que teria acontecido na versão do Melly, né? Então, contrariando a versão do Melly... Ué, peraí. Porra, Melly. Não, não é possível. O que é isso, cara? Tá me dizendo que o carro não tinha furo nenhum de bala? E a bala, tipo assim... Olharam os carros, o carro tinha furo... Pô, os bancos estavam furados. Pô, aqui não é possível. Surreal. Inclusive, apontando que quem teria atirado nos amigos teria sido o próprio Melly. Porque quem estava atrás era o Melly e o Juve. O Juve faleceu, quem não faleceu foi o Melly. Então, não teria que ser ele. Segundo a polícia ainda, o Bortley e o Melly chegaram a dar tiros na lateral do carro pra tentar disfarçar e enganar a polícia. Mas isso acabou não convencendo a investigação. Bom, então, desde fevereiro de 2019, o Melly tá preso. Já o Bortley também foi preso, mas cumpriu prisão domiciliar por um tempo. Ficou solto por um bom tempo, pra falar a verdade. Só recentemente que voltou a ser preso. E o Melly não saiu da cadeia em momento nenhum, né? A gente teve um julgamento do caso, que aconteceu em 2023, que foi o momento mais recente, em que talvez o caso também ganhou mais fama, né? Só que ele foi anulado por falta de unanimidade. Isso porque o júri ficou dividido por conta da punição. Já que se o Melly for condenado nesse caso, ele vai pagar com a vida. A promotoria disse que tem provas de que o Melly confessou. De que, inclusive, tem mensagens. Ele falando que foi ele que fez aquilo. E, inclusive, tem, né? Mensagens do dia. E pra complicar ainda mais o caso, tem a ex-namorada dele, Mariah Hamilton, que namorava o Melly naquela época, né? E a mãe dela, a Felicia Holmes, que deram depoimentos em dois momentos, lá em 2019 e depois em 2023. E em 2019, a Mariah falou que provavelmente tinha sido ele que tinha feito. Inclusive, em 2020, quando o Borto tava solto e o Melly tava preso, ele conversou com a Felicia, que é a mãe da Mariah, né? Tentando convencer ela a ficar do lado deles, depondo a favor deles. E ela falou o seguinte, ela respondeu por mensagem. E até é engraçado esse detalhe aqui que foi dito, né? Porque em 2023, quando a gente tem o julgamento, o Borto, ele tá solto, ele tá cumprindo a liberdade. E a defesa do Melly aponta como um argumento que ele foi muito facilmente desconsiderado como suspeito. E ele tava junto no carro. Então, meio que bota no dele, né? Fala, não, por que ele lá não tá junto comigo na prisão? E ele volta pra prisão. Então, a Felicia, que é a mãe da Mariah, fez uma leitura quase que perfeita. Ela falou, ó, por enquanto ele tá contigo. Daqui a pouco, quem sabe, não esteja. E por outro lado, a defesa também tem um ótimo ponto, né? Por que ele foi desconsiderado, né? Se o cara chegou junto com o Melly naquele momento, né? Só que, como eu falei, isso aqui não era pra ajudar. Isso aqui era pra confundir ainda mais. Porque esse foi o depoimento de 2019. Em 2023, ela mudou totalmente a linha, dizendo que não lembrava de nada daquela noite, e que acreditava que o Melly era inocente. Bom, aí entra uma nova pessoa que pode justificar por que ela mudou isso. O pai do Jove, que foi assassinado, né? O pai do Jove, que se chama Christopher Thomas, falou sobre esses depoimentos também. Ele acredita que o Melly e o Borto estão usando aqueles contatos que tinham lá com os Bloods, lembra que eu falei? Pra poder desencorajar, sei que a gente pode chamar assim, né? Testemunhas a deporem contra eles e encorajar pessoas a deporem ao seu favor. Inclusive, o Melly saia utilizando de cartas e ligações pra poder fazer isso. E a promotoria já teria conseguido provar isso. Aí, segundo esse pai, o Christopher, ele acredita, e aqui não é uma questão de provar algo, mas ele acredita, que a motivação do crime seria uma venda que eles iriam fazer da Y&W, né? Que seria uma venda, basicamente, de licenciamento, de marketing, onde o Melly, o Sack Chaser e o Juve teriam direito. O Melly e o Sack Chaser teriam 200 mil dólares pra receber cada um, e o Juve, 100 mil dólares, certo? Na ideia do Christopher, o Melly pensou, bom, se os dois não estiverem vivos, é 300 mil que eu vou receber a mais. Então, vou fazer isso. E esse seria, então, o motivo... Cara, não é possível... Cara, não é possível... Isso é louco. Cara, isso é louco, gente. Não sei se você tá vendo e prestou atenção, se você entendeu. Caralho, mano. Vai ser churrascado. Cara, eu vou até voltar nessa parte. São de provar algo, mas ele acredita que a motivação do crime seria uma venda que eles iriam fazer da Y&W, né? Que seria uma venda, basicamente, de licenciamento, de marketing, onde o Melly, o Sack Chaser e o Juve teriam direito. O Melly e o Sack Chaser teriam 200 mil dólares pra receber cada um, e o Juve, 100 mil dólares, certo? Na ideia do Christopher, o Melly pensou, bom, se os dois não estiverem vivos, é 300 mil que eu vou receber a mais. Então, vou fazer isso. E esse seria, então, o motivo pra fazer. Porque todo mundo fala isso. Até o advogado de defesa fala, né? Por que que ele faria isso? Por que que ele tiraria a vida de dois amigos? Que são melhores amigos dele e tudo mais, né? Que chegaram a viver com ele, de morar junto e tudo mais, né? Por que que ele faria isso? Segundo o Christopher, essa seria a motivação. E aí entra um ponto muito bizarro. Por que que eu falei muitas vezes de murders on my mind, né? Muita gente talvez não conheça a história da música. Na música, ele narra uma história muito parecida com essa que ele tá vivendo. E é uma música que foi lançada antes do caso, o que é mais bizarro ainda. Ele fala o seguinte na letra. Tem uma assassinata na minha mente, faixa amarela ao redor do corpo dele. É a porra de um homicídio. O rosto dele numa camiseta e a sua família traumatizada. Nem tive a intenção de atirar nele. Ele só me surpreendeu. Recarreguei minha pistola, puxei o gatilho e disparei nele duas vezes. O corpo dele caiu no chão e ele tinha lágrimas nos seus olhos. Me pegou pelas minhas mãos e disse que tava com medo de morrer. Eu disse pra ele, é tarde demais, meu amigo. É hora de se despedir. E ele morreu nos meus braços. Tá maluco, mano? Isso é muito forte, mano. Cara, é muito forte, mas ao mesmo tempo não tem um peso, né? Porque a palavra não tem um peso. Senão a gente pode buscar as outras músicas que ele fez e tentar ver se ele fez tudo que tá nas outras músicas, né? Pra poder, tipo, validar. Como aconteceu, ficou absurdamente bizarro. Até porque no início dessa música, ele tá no estúdio, que é o que acontece. Ele sai do estúdio, tal, tal, tal. É muito parecido mesmo. Foi usado contra ele. Isso desencadeou em outros rappers sendo julgados, tá? Porque no caso dele fez sentido. Igual o Gil falou, pô, faz muito sentido, né? Então, tipo... O caso com a letra? Né? Fez sentido e tal. Então usar é contra ele. Então começar a usar letras contra outros rappers. Inclusive, recentemente, o Jay-Z lutou e conseguiu aprovar uma proibição pra não usarem mais uma letra de música contra alguém com uma prova ou algo do tipo, né? Ele é esperto. Ele é esperto. Eu achei que a gente não ia ver vídeo do Diri e do Jay-Z hoje. Mas tá aí, né? Tá aí a pincelada do Jay-Z. Situação de momento. Desde 2023, o caso tá pausado. Porque naquele momento a gente não conseguiu uma unanimidade. Só que nesse momento a gente teve uma piora pra ele. Porque antes, pra ele receber a pena máxima, a gente tinha que ter uma unanimidade. Doze pessoas no júri, doze pessoas concordam. Agora isso mudou e pro Meli receber essa pena oito pessoas só tem que concordar. Então é uma situação assim que piorou bastante. Ele tem bastante chance de realmente receber essa pena. E é tudo muito doido, cara. Porque se foi isso que ele fez mesmo, a gente vai ficar se olhando pra sempre e vai se perguntar por quê. Porque 500 mil, a gente falou de 300 mil dólares, né? Sim. Não era nada porque ele ia ganhar. Pra ele era nada. Isso não é nada. A gente tava vendo esses dias. Pra ele era nada, mano. Tipo assim, beleza. Vamos tentar aqui falar. Pô, ele queria o quê? Ele queria que os moleques se desassociassem o nome e só ele usasse? Ou eles iam vender pra alguma gravadora e aí os moleques iam ter que dividir o dinheiro com os moleques? Tipo assim, uma gravadora ia comprar o nome e aí esses moleques também mereciam dinheiro. É tipo isso, né? É o que deu a entender. Tipo assim, não era nada. O moleque ia fazer muito dinheiro, mano. Ele só queria levar alguém que ia vender. E ia, tipo assim, provavelmente alguma gravadora ou algumas... Eu não tô falando gravadora, mas não sei se é uma gravadora. Mas alguém queria explorar esse nome. É tipo grupo de pagode, tá ligado? Cara, vou fazer aqui. Nada, vou fazer aqui. Tipo grupo de pagode. Tipo assim, tem cinco cabeças. Aí o cara fala, irmão, eu sou o Pica. Eu vou sair do grupo. Porque aí eu vou ganhar mais dinheiro, né? Então assim, quando o Gilberto Barros me chamar, ele vai chamar o Rodriguinho. Ele não vai chamar os travessos, né? Aí ao invés de eu dar aqui, né? Pagar seis cabeças, incluindo o cara do pandeiro, o cara do recorreco, o cara vai ser só o Rodriguinho. Não é isso? Cassino! Não, que... Veja bem, não tô fazendo uma analogia aqui só pra trazer aqui pro nosso público. Pô, é bizarro, mano. E aí o cara... Caralho, eu tô falando aqui com piada pra amenizar o clima que ficou esquisito aqui. Mas tipo assim, o cara falou, mano, aí alguém soltou no carro, né? No zap. Pô, o que você acha? Tipo assim... Pô, mano, tem dois caras a mais pra gente dar o dinheiro, mano. Não é mesmo pra gente... Tipo assim, ao invés de ser 250 pra cada, ser 500 pra cada? Vamos resolver essa parada da melhor forma? Tipo isso, né? Assim, né? No apagar das luzes? Acho que é meio que isso, né? Nos Estados Unidos tem 25 milhões de pessoas com mais de 1 milhão de dólares. Tem 25 milhões de milionários. Se eu não me engano, no Brasil tinha o quê? 150 mil? Não, menos, menos. Era 82 mil, se não me engano. 82 mil milionários. Lá tem 25 milhões de milionários. Qualquer pessoa que faz uma música, que faz um pouquinho de vil, fica milionário. Isso com Spotify, Deezer, um monte de coisa. Aí assina com uma Warner, assina com... Assinou com Kanye West, meu amigo, tá? Dinheiro não era o problema. Certo? Então, tipo assim, 300 mil não... Me parece pouco. Se foi isso, pô, cara... Ele realmente é totó das ideias. E por outro lado, tem muita gente que acredita, né? Que seria uma outra personalidade dele, que apareceu ali quando era criança através de violência e que agora teria tomado conta do corpo dele, que seria o Melvin. E essa outra personalidade, então, poderia ter sido alguém que assumiu o controle ali durante o crime e que fez o crime de fato, né? Peraí. Acho que não serve aqui. Que seria uma outra personalidade dele, que apareceu ali quando era criança através de violência e que agora teria tomado conta do corpo dele, que seria o Melvin. E essa outra personalidade, então, poderia ter sido alguém que assumiu o controle ali durante o crime e que fez o crime de fato, né? Mas são muitas suposições. No momento, a gente não tem uma conclusão final da própria justiça, né? O júri não conseguiu fazer isso. Como a gente falou, o modelo de júri mudou. A gente deve ter isso na personalidade que tiver um julgamento. O julgamento ainda não tem uma data. Deve ser um caso que vai continuar assim. E eu acho que hoje a única forma do Melvin conseguir algo é se esse julgamento continuasse estendendo por muito tempo com muitas dúvidas, ele conseguir alegar que, bom, eu tô preso e não conseguiram me condenar. Certo? Tipo, ah, tem muita dúvida. Por exemplo, a própria polícia fala isso. Não conseguimos comprovar que tiveram tiros naquela rodovia, como eles falaram, né? Contra o carro. Mas, ao mesmo tempo, a polícia também tem que provar que ele, de fato, fizeram aquilo, entendeu? E encontrar algo que talvez seja mais literal. Alguma... Não, peraí. Vamos lá. CSI. Eu não sei uma música do CSI. Merda, ia ser muito boa essa piada. Vamos lá. Vamos ligar o CSI aqui. Se entrarem ou se analisarem na época, né? Hoje não dá mais, obviamente. Mas se pegarem os papéis da análise dos corpos, não dava pra se determinar de onde veio os tiros? Tipo assim, pô, tá muito nas costas, não veio lateralmente. Então não pode ter vindo de fora. É isso que eu tô me perguntando aqui. Talvez ele tenha, sei lá, dado um fim no carro. Pode ter acontecido, não sei. Pô, a perícia não pode determinar essa porra? Será que é brincadeira de criança pros caras? Então, exato. Tipo assim, eu vou comentar por alto sem detalhes, mas pode ser que depois que os caras vieram, né, aconteceu no carro, talvez eles tenham saído e aí deram uma saraivada no carro de fora pra dar uma confirmada e dar uma, né, tal. Não sei. Dar uma floreada na parada? Pode ser. Mas, pô, a perícia não viu o que teve? Pô, é porque no CSI tudo é fácil, né? Os caras chegam no CSI, aí bota o dedo lá na ferida, hum, isso aqui aconteceu 1h45 da tarde. Pelo andar da carruagem aqui, pelo ronco do motor. Isso não acontece, sabe da real? Não dá pros caras saberem, é legal? Tipo assim, pô, aqui teve primeiro, aqui, depois ali, ou não? Não sei, né? Pergunta. Se os tiros foram de dentro pra fora, não existe outra hipótese, eu não sei, ele atirando, então, mas se a perícia comprovou que os tiros vieram de dentro pra fora, sei lá, no local que eles encontraram, eu acho que aqui eles tão só vendo quem que eles vão acusar de fato, se é o outro, é que o outro cara que tava na parte de trás faleceu também. Ah, cara, caralho. O mais direto, tudo que a gente tem por enquanto são fortes indícios de um lado e de outro, e o crime é muito sério. Então, por isso que ele tá preso, porque os indícios são fortes, mas ainda não viraram provas, provas concretas e definitivas que vão colocar ele nesse corredor da morte. Valeu.